Alô amigos, eu sou Alex Montenegro e estou aqui para lhe fazer um convite. Segunda-feira, dia 15 de fevereiro, programa Ponto a Ponto na TV, das 18h às 20h, com transmissão simultânea pela TV da Gente, Canal 19 e TV Guarani Web pelo site www.rtguarani.com.br. Não esqueça, é segunda-feira, das 18h às 20h. Conto com a sua audiência. Tchau.